A alta nos preços do leite e do feijão carioca foi o que mais assustou o consumidor. Tá horrível, tava comentando aqui com uma freguesa, de ontem pra hoje subiu um real lá no... Todo dia sobe. Pior é o leite, né? O leite tá exagerado. De um mês pro outro, o leite subiu quase 11% e o feijão 9,74%. Se eu pegava, vamos supor, 100 reais pra fazer compra há um mês atrás, hoje já não tá dando muito. Por conta da época do ano, os preços de algumas verduras, frutas e hortaliças baixaram. Como no caso da cebola, cenoura, batata inglesa, laranja, limão e tomate. É que a produção aumentou e por isso o valor cai um pouco. E também teve queda no valor de combustíveis, como o etanol e a gasolina. Agora tá difícil a gente controlar os gastos com aluguel também, entendeu? E é isso que a gente não consegue entender. Porque o salário não aumenta, a gente não tem aumento. Aí fica complicado. Em junho, a inflação chegou a 0,67%, acima do que já foi registrado no mês anterior. No ano, a inflação acumulada já é de 5,49% e nos últimos 12 meses, quase 12%. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE e que também mostram. Se o alimento está mais caro, comer fora também vai impactar. E embora tenha havido uma queda no preço da gasolina e etanol, o do diesel foi na contramão e subiu quase 4%. O duro é que um aumento puxa o outro e acaba impactando o bolso em todos os aspectos. Por exemplo, viajar de avião está bem mais caro. As passagens tiveram o terceiro aumento consecutivo e o preço subiu nos últimos 12 meses mais de 110%. Outro grupo que também está tendo uma variação mês a mês é o de vestuário. E a principal explicação para isso é que a matéria-prima, principalmente o algodão, está mais cara. É, a dona de casa está tendo que se virar para manter o padrão da família. Para dar não, está difícil. Tem gente vendendo móveis, nos móveis de casa para comprar comida, gente. Não é triste? É, a dona de casa está tendo que se virar para comprar comida, gente.